Música Olá meus amigos da TV Sim, minhas amigas, obrigado pela audiência, pelo carinho a partir de agora sim comunidade para toda a região ao vivo e eu quero agradecer a sua audiência e o seu carinho. Gente, olha, hoje tem foto, hoje tem os alôs do dia, hoje nós estaremos fazendo campanha para uma mocinha, o nome dela é Mayara, só para você entender um pouquinho, a Mayara, ela tem um ano e cinco meses e nós vamos fazer uma campanha para Mayara, para ela conseguir uma medula. Presta atenção, a cada 100 mil pessoas, uma pessoa é compatível com a medula da Mayara. Então não é fácil essa campanha, ela precisa, ok? Ok? Ela precisa de fazer essa campanha para conseguir a medula, uma vez por mês ela tem que, ela recebe sangue e nós queremos ajudar, né? O programa vai estender todas as ferramentas que nós tivermos para poder ajudar, seja no Facebook, no WhatsApp, seja através da TV, através do rádio, pela Rádio Cultura, nós estaremos fazendo a campanha durante toda essa semana, durante todo o mês, comentando e falando sobre a Mayara e você pode ajudar. É muito simples, daqui a pouquinho você vai entender como. Depois do horóscopo do dia nós temos fotos e também os alôs desta segunda-feira, aniversário e antes do dia, aquele ótimo dia para você que está completando, Idade Nova. Ares, adiante os assuntos que dependem apenas de você na parte da manhã. Mostre seu charme e aproveite o astral favorável para a conquista. Touro, no trabalho, é hora de tirar partido das suas qualidades. Clima de harmonia marca o trabalho, o que deve ajudar a lidar com todo mundo. Gêmeos, trabalhar só vai render mais. O romantismo agita a intimidade, mostre seus desejos. Câncer, bom momento para expandir seus horizontes e ampliar seus conhecimentos. A dois, carinho e sedução não vão faltar. Leão, bom dia para pensar na carreira e batalhar por um cargo melhor. Se está só, capriche no visual e não perca nenhuma chance de circular por aí. Virgem, se tem pendências na justiça, é um ótimo momento para fazer acordos. A paquera com alguém que está longe tem mais chances de emplacar. Libra, prepare-se para algumas novidades que podem surgir no trabalho. Na paquera, você não terá dificuldade para atrair e seduzir alguém. Escorpião, você deve apostar em tarefas que podem ser feitas em equipe. No amor, um rolo tem boas chances de evoluir e se transformar em um romance sólido. Sargitário, coloque toda a energia nas tarefas. Se precisar fazer hora extra, vá em frente, pois esse esforço trará bons frutos. Capricórnio, com a lua em seu paraíso astral, nada vai atrapalhar o seu sucesso. O romance promete momentos inesquecíveis. Aquário, você vai manter os pés no chão e pode receber bons conselhos de um familiar. Curtir sua alma à gêmea no seu cantinho vai aumentar ainda mais a cumplicidade. Peixes, mais falante, você terá facilidade para se entender com os colegas. Um amor à primeira vista pode surgir de repente. Estamos de volta, sim, comunidade? Olha, só para você que está acompanhando o nosso programa, pessoal de casa aí, essas fraldas aqui são doações para uma moça aparecida, ela tem 31 anos. Essa moça, ela vive em cima de uma cama, tá? E nós tivemos aqui várias doações. Entre elas, a doação da dona Terezinha, lá do Juncado. Dona Terezinha, muito obrigado, valeu, valeu. Deus que abençoe a senhora, a sua família. Só a dona Terezinha trouxe esse monte de fraldas aqui para a aparecida. É uma moça que vive em cima de uma cama, ela teve paralisia infantil muito nova. E desde então, ela vive em cima da cama, né? O pai dela é uma pessoa muito simples, seu Danilo, e nós estamos ajudando. Também quero agradecer o Edmar, do bairro Conceição, que mandou um monte de alimentos também. Quero mandar um abraço especial para todas as pessoas que estão indo lá, visitando a casa dela. Nós passamos o endereço para várias pessoas e elas hoje já estão visitando e ajudando essa garota. Então, é lindo a gente poder ver as pessoas poderem ajudar e participar aqui do nosso programa. Valeu, valeu, muito obrigado, muito agradecido. Falando em agradecer, o nosso Facebook é Sim Comunidade. Você entra lá, pode participar, nos ajudando da forma que você quiser. Pelo WhatsApp 99537172 e também pelo nosso e-mail. Enfim, você tem vários mecanismos para participar aqui do nosso programa. Hoje, eu quero mandar um alô especial para a galera que está marcando presença conosco aqui, com as fotos. Alô para a galera que está completando a Idade Nova. A Kelly, do bairro Canivete, está com a Bíblia Sagrada aqui na mão. Olha só que foto linda, está muito bem acompanhada. O Eric, completando sete meses hoje, lá do Farias. Alô, pessoal do Farias, brigadão pela audiência de vocês aí. Valeu, valeu. O Gustavo, do bairro, aviso ao Gustavão aí. Alô, Gustavo, um abraço muito especial, está lá curtindo piscina, coisa e tal. A Lívia, do bairro Interlagos 2. Alô, Lívia, um beijo super gostoso para você. Tem mais, tem mais, tem mais, pode girar. O Carlos Eduardo, do bairro Interlagos 2. Olha o Carlão aí. Alô, Interlagos, um grande abraço para vocês aí. A Karina, a Luciana e a Enayli. Elas moram no bairro Nova Esperança. Um abraço muito especial para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Lalesca, Dávila e também Gisirlane, lá da Vila Isabel. Um abraço para vocês aí, do bairro Vila Isabel. A Maria Eduarda, de Bebedouro. Aromaria, um beijo gostoso para você e todos os meus amigos de Bebedouro. A Naysa, do bairro Planalto. Olha que gatona. Um abraço para você. Deixa eu ver aqui a Ana Luíza, do bairro Aviso. Ana Luíza, olha só que coisa mais fofa e gostosa. Ana Luíza, do bairro Aviso. Também a Mazinha Cirilo, do bairro Movelar. Essa é produzida, hein? Daqui a pouquinho tem mais fotos. Vamos estar também mandando alô, mandando aqueles recadinhos para você que está acompanhando o nosso programa. Aquele alô especial. E lembrando que você pode estar nos ajudando. Facebook Sim Comunidade, tá? Pelo WhatsApp, 995307172. Mensagens pelo WhatsApp, você pode entrar em contato conosco. Facebook Sim Comunidade e também o sim.comunidade.sim.com. Vamos lá para as mensagens do dia. Pelo WhatsApp, a Elisângela, do bairro Juparaná. Renato, manda um beijo para a minha mãe Neuza, que está assistindo o seu programa. Neuza, um beijão gostoso para você. Tem mais, tem mais. Jaina, do bairro Planalto. Renato, o seu programa é diferente e muito legal. Curto todos os dias. Parabéns, Jaina. Beijo gostoso para você. Valeu, valeu, valeu. O Antônio Silva, bairro Aviso. Olá, Renato. Assiste o seu programa todos os dias. Está muito bacana. Também pelo WhatsApp. Vamos lá, gira. O Ricardo dos Santos, do bairro Aviso. Renato, manda um alô para a minha família, que está lá no Pontal do Ipiranga, assistindo o seu programa. Alô, galera do Pontal. Valeu, valeu, valeu. Olha, Pontal, Regência, Povoação, nossos balneários. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. O Gabriel, do bairro Planalto 2, pelo WhatsApp também. Renato, manda um alô para todos que estão aqui no nosso bairro, curtindo o seu programa. Valeu, 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 valeu. Já, já, nós estamos de volta. Segundo bloco, nós temos uma vó, tá? Vó Leocádia. Vó Leocádia, ela tem 104 anos e precisa de fralda. Fralda descartável. A nossa campanha para a vó Leocádia é só sobre questão de fralda descartável, geriátrica, tá? No nosso Solidariedade. Segundo bloco aqui no programa. Ok, estamos de volta, sim, comunidade para toda a região. Obrigado a você que interage conosco, participa no nosso Facebook, participa através do WhatsApp 99530 7172. Tem foto, tem foto. Galera mandando foto para a gente. Fabrício, bairro Nova Esperança. Alô, Fabrício, valeu. Tinindo para você também, cara. Valeu. Tem mais, tem mais, tem mais. O Eduardo Fraga, do bairro Santa Cruz. Olha a pinta do cara, bicho. Olha o óculos, cheio de parampampam. Pode girar. Mariana, do Nova Esperança. Esse bebezinho gostoso. Olha só que maravilha. Pode girar. A QSN, do bairro Interlagos. Está toda a caráter aí para curtir. Vamos lá. O Murilo, do bairro Santa Cruz. Murilão aí, só pedalando. Legal, legal, legal. Lara, do bairro Movelá. Alô, Lara. Um beijo gostoso para você e para a sua família. Pessoal do Movelá, obrigado aí. Pode girar. O Diego e a Iris, lá de Jataipeba. Olha que gatona, que casal bacana. Legal, legal. Alô, pessoal de Jataipeba. Um abraço especial para vocês aí. Obrigado pela audiência. A Vitória, do bairro Interlagos. Alô, bairro Interlagos. Um abraço para vocês. E, ok, você pode mandar a sua mensagem, tá, pelo WhatsApp. Você pode interagir pelo nosso e-mail, enfim. E ajudar. Gente, utiliza as ferramentas que nós estamos colocando à disposição e também o telefone pelo 3373-2000. Você pode nos ajudar. Daqui a pouquinho a situação de uma vó. Ela tem 104 anos. A vó Leocádia mora no Barra Viso. Nós estivemos lá gravando o programa e você pode ajudar durante essa semana. Mais mensagens? Tem mensagens aqui na tela? Não, não. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre um assunto muito importante. Um assunto importante que é uma moça, uma garotinha de um ano e cinco meses que precisa de uma medula. Vamos lá. Pelo WhatsApp, Gessiclésio, Geniclésio, Geniclésio do Nova Esperança. Renato, manda um alô para a galera aqui do bairro. Alô, Nova Esperança. Um abraço para vocês aí. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ver aqui. Davidson, do bairro Planalto. Renato, manda um alô aqui para todos os meus amigos aqui do Pontal, do Pontal do Ipiranga. Valeu, pessoal lá do Pontal. O Márcio Costa, de Soretama. Renato, aqui em casa a turma está toda ligada no seu programa. Um abraço para vocês aí de Soretama. Muito obrigado, muito agradecido. Olha, estaremos disponibilizando em breve a nossa página no Facebook com espaço para classificados, compra, venda, troca e outras modalidades de negócio. E também o nosso, em breve, nós estaremos também com, enfim, com o nosso, agora me fugiu aqui, o nosso site. Obrigadão, obrigadão pela... O Alessandro me lembrou aqui, o nosso site estaremos já disponibilizando para vocês. Pessoal de casa, eu, quando eu vi a situação dessa garotinha, me comoveu muito, me deixou, me deixou muito comovido. Não é fácil, né? Porque a cada 100 mil pessoas, apenas uma pessoa, a medula é compatível com a medula da Mayara. Eu estou aqui com os pais que estão vivendo uma situação, assim, bem difícil. Os pais estão vivendo uma situação inusitada de ter que praticamente andar o Brasil inteiro, fizeram campanha em Minas Gerais, na Bahia, no Espírito Santo, e eu imagino que não é fácil, porque o pai tem que trabalhar e ao mesmo tempo está preocupado com a neném. O senhor, o senhor, já há quanto tempo que vocês estão envolvidos nessa campanha? Médio de uns quatro meses já. Quatro meses. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, dizer que o nosso programa, a partir de agora, vai estar à disposição, queremos ajudar, queremos ser parceiro, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, nós vamos conseguir essa medula. Dia passado, nós fizemos uma campanha para uma moça, ela, essa moça, ela estava desaparecida, a gente não sabia o nome dela, não sabia, ela apareceu aqui em Soretama, e a família, a gente não tinha nenhuma pista da família, colocamos no nosso Facebook e conseguimos encontrar família do Rio de Janeiro, através de uma pessoa da Bahia, foram 700 pessoas que compartilharam, e a partir daí nós conseguimos encontrar. Qual é o nome do senhor? Deocir Bonfonte. Seu Deocir e a Patrícia, não é isso? Isso. Patrícia. Seu Deocir, eu quero saber de senhor o seguinte, como é que está essa campanha? Como é que surgiu, como é que vocês descobriram que a Mayara tinha esse problema? A Mayara, dia 3 de agosto de 2013, aliás, no dia 2, ela foi feita um exame nela em Rio Bananal, e foi constatado que ela, em dezembro, dia 2 de dezembro de 2013, foi constatado que ela tinha essa anemia, que é a anemia rara, né? Aí no dia 3 foi para Vitória, ficou internado 63 dias, inclusive 10 dias no CTI, e daí quando a saúde teve alta, foi constatado que ela tinha também que pôr uma válvula no coração. Uma válvula. Segundo a doutora, que foi feita uma bateria de exame há uns 3 meses atrás, que provavelmente a válvula não vai ter que mexer em válvula de coração, não. Mas nós estamos aí com cartazes, pregando, já pregamos a da Bahia, Minas Gerais, hoje está indo, inclusive, vários cartazes para Rondônia, lá para Cacoal, Rondônia. E de que forma, de que forma o pessoal de casa, eles podem ajudar? De que forma? Tem que ir no hemonúcleo, é fácil, é rápido, porque às vezes as pessoas imaginam assim, poxa, mas eu vou lá, vou tirar sangue, demora... É uma coisa muito simples, né? É, é muito simples, eu vou pedir até que a Patrícia explique, que ela que está correndo mais atrás disso... Deixa eu falar com a Patrícia, deixa eu passar aqui para o outro... Agora fica no meio dos dois aqui. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Tudo. O procedimento é simples e muito rápido. Certo. Só se dirigir até o hemonúcleo, lá dizer assim, ó, quero fazer o cadastro para ser doador de medula, primeiro eles preenchem a ficha com os seus dados, todos os seus endereços, nome, telefone, em seguida eles coletam uma almoça de sangue de apenas 5ml. 5ml, então nem dói, gente, nem dói ou não dói? Não, procedimento muito simples e rápido. E rápido. Não dói e... Seguro. Seguro. A pessoa, ninguém corre risco nenhum, tá? E apenas 5ml de sangue, você pode salvar uma vida. Salvar uma vida. Inclusive, pode ser da minha filha ou de qualquer outra pessoa. De qualquer outra pessoa. Agora, pode cortar para mim aqui, Jardel? O que acontece é o seguinte, é feito um banco, né? Esse banco é de várias pessoas, esse banco de dados é de várias pessoas que estão no Brasil inteiro fazendo os seus testes e a partir daí pode ser que apareça alguém, pode ser, apareça alguém que seja compatível. Com certeza. Ou com a Maiara ou com qualquer outra pessoa. Isso. Em qualquer lugar do Brasil que você fizer o cadastro é válido por ela também. Então, o pessoal de casa, quem estiver acompanhando o nosso programa, se puder ajudar, primeiro tem que fazer o quê? Procurar o Emonúcleo. Isso. Primeiro procure o Emonúcleo mais próximo da sua cidade e lá é só chegar e falar que eu quero fazer o cadastro, que o procedimento é muito rápido e simples. E esse cadastro, não preciso falar que é para a Maiara, nem para ninguém. Não, não é. Faz um cadastro. Só quero fazer um cadastro para ver compatibilidade de medula, é isso? Isso. Porque se não servir para ela, pode servir para qualquer outra pessoa que está na fila de espera. E vai salvar uma vida. Com certeza. Pode falar. Inclusive, segundo informações que nós temos aí, o povo que está fazendo os testes aí para a Medula, para ajudar ela, pintou duas pessoas compatíveis, uma para o exterior e uma para Maceió. Poxa, que legal. Quer dizer, de qualquer forma, está salvando vidas. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês no nosso programa, dizer que o programa a partir de agora vai estar empenhado em poder ajudar, vamos utilizar todas as ferramentas disponíveis que nós temos aqui para poder ajudar. Tá bom, Patrícia? Olha, eu que agradeço pela oportunidade que você está nos ajudando e peço a você que está nos assistindo nesse momento. Pelo amor de Deus, que nos ajude para a gente conseguir salvar a vida da minha filha. Ok. Maiara, essa garota linda, linda, linda que está aqui do lado do tio. Pessoal de casa, quem está acompanhando o programa, gente, vamos lá, vamos no Hemonúcleo, vamos mostrar que Linhares é terra de gente que tem um coração bondoso, um coração caridoso. Vamos lotar aquele Hemonúcleo para fazer os testes. Eu vou ver se amanhã pela manhã eu já vou lá fazer meu teste para poder ajudar uma pessoa e quem sabe salvar uma vida. Vamos lá, de volta com Sim Comunidade e agora direto aqui para a Vó Leocádia. A Vó Leocádia, ela tem 104 anos e nós estamos fazendo a campanha a partir de hoje também aqui no nosso programa. Preste atenção. Pois é, nós estamos chegando aqui na casa da Vó Leocádia e você que está acompanhando do nosso programa, você que está curtindo aqui o Solidariedade, essa é a casa da Vó Leocádia. E você vai poder participar aqui do programa da forma que você puder. Ah, Renato, eu quero ajudar com fraldas, eu quero ir lá conhecer a Vó. Enfim, você participa no quadro Solidariedade a partir de agora. Preste atenção. Estou chegando aqui no quarto da Dona Leocádia e quem está comigo aqui é a Dona Maria Luíza. Tudo bem com a senhora, Dona Maria Luíza? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo bem. Essa avó maravilhosa aqui é a Vó Leocádia. É Leocádia. Estou sabendo que ela fala para a Dedéu, 104 anos. 104 anos, fala para a Daná. Terrível. Terrível, Daná. Bagunceira. É. Meu Deus. Olha, o pessoal de casa que estão nos acompanhando, eu vou desligar um pouquinho esse ventilador aqui, só por causa do vento. O pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa, agora é a hora que você vai conhecer a Vó Leocádia, que eu sei que ela é terrível. Eu cheguei hoje para bater um papo de manhã, ela falou assim, quem é esse homem bonitão que está chegando aí? Tudo bom, vó? É, tudo bem. Até os mestres falam comigo, Dona Leocádia, a senhora. Está forte? Não, fala comigo, porque eu falo assim, bicho. A senhora é ajeitosa para falar. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora está forte, está legal, está saudável, está feliz? Estou feliz porque todo mundo me trata bem e eu estou doente, mas o que eu vou fazer, né? É, pelo amor de Deus, vó. 104 anos, vó? É, tem hora que eu choro, tem hora que eu me... Mas por que a senhora chora? Não tem que chorar, ué? Eu tive assim, deixada toda a vida. Só queria ficar em pé? É, queria andar. E a senhora não consegue andar? Não consegue, 70 que não consegue. Ah, o fêmur está quebrado. Não, dois fêmur. Aí não cola mais, né, Dona Maria? Não cola mais. Colou. Colou? O mestre foi vitória agora, então está coladinho. Está colado. Então é só o médico liberar que a senhora vai caminhar. Eu só estava todo aquele médico. Eu soube assim quando sei falar. O andador? Não. Ah, tem que fazer fisioterapia. É isto. Olha, inclusive, fala com o nosso pessoal da prefeitura. Gente, vamos dar uma atenção especial aqui para a vó. Atenção Márcio, da Secretaria de Saúde. Vamos ver se a gente consegue fisioterapia aqui para a vó. A vó precisa e quer voltar a andar e participar, ir para a igreja, né, vó? Isto. Ver os rapazes bonitos na rua? É. Ai, ai. Ai, ai. Olha, pessoal de casa, quem puder nos ajudar, você pode estar participando conosco e nos ajudando da forma que você puder. Renatão, eu quero doar fraldas, fralda tamanho G, geriátrica, tá? E você pode nos ajudar, ajudar a vó Leocádia, que é gente muito boa aqui do bairro Aviso. Você quer mandar um beijo para alguém, vó, no programa? Para quem que a senhora gostaria de mandar um beijo? Para Goerino. Para Goerino. Para Goerino? É. Oh, meu Deus. Goerino Zanon? É. A senhora gosta dele? É. Desde que ele começou alguma coisa, eu estou no péspedeiro dele. Ainda não pede só o Jorge, também, um guardão. Eu botei um beijo aí. Aí a senhora bota... A nossa foto. A foto dele? É. Aí a senhora vai orar por mim também, hein? Eu oro, sim. Olha, Goerino Zanon, a vó Leocádia está mandando aquele beijo. Bom, pessoal de casa, você pode ajudar, tá bom? No Solidariedade 33732000 ou ainda o 9537172 pelo nosso WhatsApp e também pelo Facebook, da forma que você puder. Ok, galera, acabou o programa. Uma ótima tarde para você que vai vir aí com o Ronda na TV, tá? Cinco e meia, tem reprise do nosso programa. Ajude a vó Leocádia, ligue para cá, 33732000. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 da manhã, nós estaremos de volta ao vivo. Cinco e meia, tem reprise. Acompanhe aí. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri.